Ei, esse é o NBR, assombrando a porra toda Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Quando a buceta limpinha é tratamento especial Vem guardinha na buceta, na buceta com a buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado 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 Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Quando a buceta limpinha é tratamento especial Vem guardinha na buceta, na buceta com a buceta com gosto de bala A buceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado 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 Obrigado.